Os rappers Travis Scott e Drake vão ser processados pelo que aconteceu no festival onde morreram oito pessoas nos Estados Unidos. Travis Scott alega não se ter apercebido da gravidade da situação, diz que irá apagar os funerais das vítimas. As autoridades estão a investigar o que aconteceu no concerto de Travis Scott em Houston. Durante a atuação do rapper, oito pessoas morreram esmagadas e dezenas ficaram feridas no meio da multidão. Estima-se que cerca de 50 mil pessoas estavam no recinto. As vítimas mortais tinham entre 14 e 27 anos. Nós perdemos o nosso irmão. Nós estamos gringos por todas as famílias que perderam os seus amados neste evento horreiro. As pessoas que foram em mim fizeram parte neste evento. O time de Travis Scott, o time de NRG, todos que estão associados com isso deveriam ser acreditados para as vidas que perdemos hoje. Foram abertas duas investigações relativas às causas das mortes e à denúncia de que haveria alguém injetar pessoas com drogas. As autoridades estão também a investigar as barreiras de segurança e o controle de pessoas.